A Rádio Globo traz para você mais um campeão de audiência com o padrão Globo de qualidade. A Rádio Globo traz para você mais um campeão de audiência com o padrão Globo de qualidade. Brasil! Brasil! E o show de informações para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. A Rádio Globo informando! No show de informações, a primeira de hoje, Levi Araújo, bom dia! Bom dia, bom dia Eduardo Júnior, bom dia Ricardo Santos, Jorge da Limpeza, Roberto Diretor Comercial, meus amigos! Hoje, dia 2 de outubro, hoje tem pagamento do INSS, terminação número 7 e você recebe também 50% do 13º. PASEP está pagando hoje, terminação 0, 1 e 2, tá certo? Terminação número 3, somente no dia 15 de julho. O PIS está pagando quem nasceu em julho, agosto e setembro. Os que nasceram em outubro só começam a receber no dia 15 de outubro. A todos, muita luz, muita paz. Que Jesus abençoe a todos! Ok, Levi, daqui a pouco mais informações para você ficar sabendo de tudo aqui no Manhã da Globo. E a letra da música de hoje diz Queria ser Uma folha de papel em branco Onde as pessoas pudessem escrever O quanto elas são felizes Ou não Queria ser Só 10 minutos de chuva Pra poder apagar esse fogo que atua Tua solidão Queria ser Qualquer coisa mais firme Que não movesse ao som das palavras Que não morresse Ao som da melodia A melodia de uma canção Queria ser Qualquer coisa mais livre Sobrevoar essa doce prisão Que é o valor da emoção de ser gente E ter meus pés aqui no chão Queria ter mais um pouco de espaço Pra que esses sonhos que eu sonho aqui embaixo Pudessem tocar o céu Queria ter 5 anos de idade Pra que esse pano da realidade Caísse aos meus pés Queria ser só um pouco mais denso Pra segurar na cabeça o que eu penso Pra libertar esse medo de rua E bem mais cedo E bem mais cedo Ser tudo que eu sou Queria ser qualquer coisa mais livre Sobrevoar essa doce prisão Que é o valor Da emoção De ser gente Gente Por condição Fábio Júnior em Queria ser São 10 horas 12 minutos Nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo Estamos apresentando Com Duarte Júnior Bom dia, bom dia, bom dia São 10 horas 14 minutos Vamos aqui com as primeiras ofertas de hoje Na Bolsa de Empregos Nós temos vagas para bibliotecário Atuar em escola Nível superior em biblioteconomia Conhecimento do pacote office Nível intermediário avançado Intermediário avançado Contratação imediata Viu? 44 horas semanais Mandar currículo pro Vagas C.C.A Vagas C.C.A Arroba Gmail Ponto com Tá? Nós temos também Vaga Para caixa e balconista E também para mototeiro Caixa Balconista E mototeiro Então Você vai ter que Anote aí, tá? Mandar currículo pro Para Ponto e vírgula Pan Rainha P-A-N P-A-N Rainha Pan Rainha Arroba Gmail Ponto com Eu tenho também Vaga pra doméstica Que queira trabalhar em Parnamirim Folga a combinar Tá? Combinar se é semanal Se é quinzenal Todos os direitos Ligar 3653 4428 3653 4428 Ou 9 8763 6290 9 8763 6290 São as primeiras oportunidades Pra você Na bolsa de empregos Do Manhã da Globo Show de notícias Agora ao vivo Pra você saber de tudo Aqui no Manhã da Globo O INSS voltou As atividades Com o final da paralisação dos servidores Mas Nós temos que fazer aqui Algumas considerações Pra você que precisa de atendimento Na Previdência Primeiro Cerca de 70 mil processos Estão pendentes Por conta desses quase 3 meses de paralisação 69 mil e 500 processos Quase 70 mil Segundo O INSS Talvez Parta pra um mutirão Por conta da demanda Que tá muito grande Por enquanto O horário de atendimento Aquele horário que você já conhece De 7 e meia da manhã E 5 da tarde Uma outra informação Que eu tenho Com relação a isso É que A orientação do INSS É que você evite Ir à agência O ideal seria Você fazer O agendamento Pelo telefone 135 Ou pelo site Do órgão Por quê? Porque você imagine 70 mil Quase isso Processos pendentes Então de quarta-feira Pra ontem E hoje Deverá ser do mesmo jeito Muita gente vai Foi e vai Aí Você imagina Um alvoroço Aonde deveria ter 100 pessoas Vão ter 300 400 500 Então o ideal Seria você fazer Um agendamento Ou um reagendamento Tá certo? E nós vamos aguardar Porque existe a possibilidade Do mutirão Por exemplo Atendimento aos sábados Isso ainda vai ser definido Tá bom? Você sabe de tudo No Manhã da Globo Nós voltamos daqui a pouco No Manhã da Globo Estamos apresentando Com Duarte Júnior Bom dia, bom dia, bom dia 10 e 22 Bolsa de oportunidades Vendo o terreno Na Praia de Barreta Telefone para contato 99222-6363 99222-6363 Vendo o terreno 50 por 200 Em Ceará Mirim Excelente localização Estruturado Ou troco por casa Em Natal 988479077 988479077 Quem quiser Encomendar móveis Planejados Para residência Ou escritório Ligue 98805-8831 98805-8831 E atenção Você que mora Na Zona Norte Você que mora No Estado das Flores No Estado das Rosas No Jardim Petrópolis Esteja precisando De colocação De grades E portões em aço Se você precisa Colocar grades E portões em aço Tá Pode ligar 987871832 987871832 Ou 991307008 998307008 98307008 Grades Portões em aço Tá Estado das Flores Estado das Rosas Jardim Petrópolis Parte da Zona Norte Pode ligar Para esses números Aqui Tá bom Você está na Globo Vamos para o quadro A Procura da Felicidade Essa parte da minha vida Essa pequena parte Chama-se Felicidade Você pode mandar sua história Você pode mandar sua história Você pode mandar a história De alguém que você conheça Você pode sugerir um tema Aqui no quadro A Procura da Felicidade Você pode ligar para o Manhã da Globo Os telefones fixos 4006-6180 Ou 4006-6185 E você pode também Você pode também Mandar sua história através do WhatsApp Ou sugerir o tema também 9 Anote aí nosso WhatsApp 849-8749-5040 9 8-7-4-9-5-0-4-0 Essa história me veio pelo WhatsApp Me chegou aqui Ontem à noite Essa história aqui Vai fazer com que a gente reflita Sobre Sobre Se existe um destino Ele pode ser mudado Como pode um destino Está traçado e ele ser mudado Aqui eu tenho Duarte Júnior Primeiramente Bom dia Meu nome é Não vou dizer o nome dele Ele pediu para eu omitir Porque ele é casado Ele mora aqui no município vizinho Vizinho de Natal E há 15 anos Veio do sul do país Do sudeste Amo muito minha esposa Veja bem Ele ama a esposa Respeito-a Portanto oculte meu nome Não Não vou falar seu nome Ela não sabe dessa história Aliás ele me disse que É a primeira vez que ele está contando essa história para alguém No caso ele está contando para mim Porque mandou pelo whatsapp E eu estou aqui dividindo a história dele com você E eu espero que ele esteja ouvindo Quando eu tinha 15 anos Olha só Quando ele era um garoto de 15 anos Ele diz aqui Conheci uma garota que se apaixonou por mim Naquela época Para namorar uma garota A gente tinha que gostar dela Ou gostar dela também Você veja como as coisas mudaram né Para ele namorar essa garota Ele tinha que gostar dela também Não bastava ela gostar dele Mas como ele não gostava dela O namoro não rolou Eu a via todo dia De manhã De tarde De noite Éramos companheiros de trabalho Ela chegava a me procurar No final de semana E Para sairmos Eu saia com ela Íamos ao Parque de diversão Ia me esquecendo Eu tinha 15 E ela 18 Eu tinha 15 E ela 18 Três anos se passaram Ela se interessou por outra pessoa E casou Aí vem as curiosidades Que Deixam a antever A possibilidade de que existe um destino Né E que por algum motivo Esse destino não é cumprido Primeira curiosidade Ele foi ao casamento dela Ele foi ao casamento dela Segunda curiosidade Ele trabalhou Na mesma empresa Em que o marido dela Trabalhava Terceira curiosidade Ele foi amigo Do marido dela Quarta curiosidade Ele casou com outra Que tem o mesmo nome dela Muita curiosidade Né Muita coincidência Mas aí Você deve estar perguntando E por que que ele está contando isso hoje? Você sabe quantos anos ele tem hoje? Cinquenta e sete Está pensando que ele esqueceu? Não Ele pensa nessa mulher Todos os dias de sua vida Nos meus sonhos Procuro por ela E não encontro Já tive vontade De procurá-la Já procurei na internet Não consegui encontrá-la Sinto que tem algo Sobre ela Que tenho que saber Se alguém pudesse me dizer Pelo menos O que meus sonhos Dizem Estou com cinquenta e sete E ela Hoje tem sessenta Ela é três anos mais velha Que ele Sou casado Vivo bem Mas esses sonhos Me intrigam Escute seu programa Todos os dias Tenho esses sonhos Há uns dois anos É a primeira vez Que compartilho com alguém Obrigado Aí Amigo Meu amigo Minha amiga Ligue agora Quarenta zero meia Meia um oitenta Ou quarenta zero meia Meia um oitenta e cinco E tente me ajudar A entender Como pode Alguém não esquecer Aquela Pessoa De quem você Nem chegou a gostar Ele foi naturalmente Para o casamento dela Ele trabalhou naturalmente Com o marido dela Ele foi amigo Do marido dela E não foi por querer Mas ele terminou Casando com outra Que tinha o nome dela E se a mulher dele Porque aqui Olha Eu nem disse o nome dele Nem disse De onde ele veio Ele veio De uma cidade Lá de longe Faz três anos E ele mora aqui Bem pertinho de Natal Eu não disse nem Qual a cidade Porque como ele ouve Todos os dias Eu não sei Se a mulher dele Está ouvindo Ao lado dele Aí você imagine Se vale a pena Esse homem Arriscar um casamento No qual ele diz Que é feliz Por conta De uma lembrança Que Talvez não leve a nada Porque ele diz Que tem sonhado Com ela Frequentemente E ele quer saber O que está acontecendo Com ela Mas meu querido Eu pergunto a você No que é que você Pode ajudá-la O que é que pode mudar A sua vida Se você encontrá-la Ele disse Que já pensou Em ir para lá Para o lugar De onde ele veio Para ver se é encontro É um lugar muito grande Não é fácil De achar alguém assim A não ser que ele Tenha alguma referência Não é? E eu queria saber Meu amigo Se você está acompanhando Porque eu estou vendo Aqui o Whatsapp Você acessou Às 10h12 Às 10h12 Como você ouve Todos os dias Eu deduzo Que você esteja Ouvindo agora Se você quiser Mandar outra mensagem Acrescentando alguma coisa Você pode mandar Mas eu quero perguntar Para você Meu amigo Para você Minha amiga Que porventura Ache que sua vida Poderia estar No outro rumo Se você gostaria Que hoje A sua vida Fosse outra Se você acredita Que o destino Possa ser mudado Por uma decisão pessoal Ou seja Eu tenho tantos anos Meu destino Está traçado Eu vou conhecer Fulaninha Vou me apaixonar Vou casar Mas Antes disso No meio do caminho Aparece uma outra pessoa Existe isso Então responda A partir de agora Pelos nossos telefones 4006-6180 Ou 4006-6185 Você acha que O destino De uma pessoa Pode ser modificado Ou este cidadão Deve se conformar Com o que ele está vivendo Porque este é O destino dele E não aquele Que poderia ter sido Alô Bom dia Eduardo Bom dia amigo Quem fala Rosiel Você está satisfeito Com o seu destino Com o meu destino Com a sua vida Que você tem hoje Ou você acha que Poderia ter sido Uma vida diferente Não, não, não Com certeza Primeiro que eu não Olho para trás não Senão eu não vou conseguir Andar para frente Viu? E dizer a esse camarada aí Que ele Procure valorizar Quem está ao lado dele Entendeu Eduardo? Sim Eu posso mudar Os pensamentos Essas lembranças dele Mas procure enxergar Mais quem está Ao seu lado Entendeu? Que passou Ficou para trás Entendeu? Você vem sonhando Frequentemente com ela Eu tenho quase certeza Porque você se lembra Dela todos os dias Como Relatou você Entendeu? Deixa isso para aí Deixa isso para lá Valorize quem está Do seu lado Siga em frente Que você vai ser feliz Valeu Obrigado amigo Ele acabou de entrar Aqui no WhatsApp Ele está ouvindo sim Eu estou mandando aqui Para ele uma mensagem Perguntando se ele não Quer mandar um áudio Mas aí eu me lembrei Talvez ele não queira Porque a voz dele Pode ser identificada Vamos a outra linha 4006-6180 4006-6185 Aqui o ouvinte está dizendo Sabe o que eu imaginei? Que o rapaz da história Mandou a versão dele A versão dele Não entendi Alô, bom dia Bom dia Quem fala? É José Aquilo Protegido Oi amigo Eu acho que ele está Procurando Para se coçar Qualquer pessoa Depois de 40 anos Praticamente A pessoa Vim relembrar De coisas passadas Ele não se vive tão bem Com as coisas dele atual Hoje a gente tem que valorizar O momento A vida que a gente está vivendo Vamos buscar coisas passadas Que não voltam mais Entendeu Eduardo? Eu queria Queria mandar um parabéns Para minha esposa Que está completando 38 anos de idade Hoje Nazinha também Que é sua ouvinte Nazinha Que deve estar ouvindo Seu programa Ô querida Parabéns para você Muitas felicidades Muitos anos de vida Muita paz E que vocês continuem juntos Para sempre Viu? Obrigado Obrigado amigo Ok Vamos falar agora Com mais um ouvinte É rapaz A questão do destino É complicado Porque você fica sempre Com aquela ideia De que o seu destino Poderia ser outro Ou ele está apenas Preocupado com os sonhos Que ele vem tendo Há dois anos Mas aí a minha pergunta é Como é que eu me preocupo Com alguém Com quem na verdade Eu não tive nada de concreto Porque eu não quis E já faz tanto tempo São mistérios Da natureza humana Alô Alô Quem fala? Alô Obrigado Tudo bem com você? Tudo bem Você acha que você Teve o destino Que você merecia Ou como esse nosso amigo Que está um pouco perturbado Você gostaria Se o seu destino Tivesse sido outro? É Eu Também sou assim Não sei bem certo Mas eu me vi uma pessoa Também faz uns 12 anos Sim Eu lembro dele Mas não dava certo Eu deixo pra lá Mas eu lembro Então você acha Que ele deve esquecer Para não ter problema No casamento dele? Isso Esse é melhor Tá certo Obrigado viu querida Bom dia pra você Alô Oi Quem fala? Gertrudes Gertrudes Você está bem? Estou bem Graças a Deus E então O que você quer dizer Sobre isso? Eu quero dizer O seguinte Que isso é Esse problema dele É o problema Adormecido Que ele não esqueceu Ah sim Que ele se ame Ah mas por Quem vive de passado É museu Ele não vai atrás De quem Há muitos anos Que ele vai acabar Com a felicidade dele E talvez não encontre A felicidade que ele quer A minha opinião é essa Ele não vai atrás dela E nem Esquecer A parte da memória Bora Rezar Pedir a Deus Que ele dá memória Porque o passado Está adormecido Na cabeça dele Ele está Espanhando agora Que o passado É o problema Adormecido Ok Obrigado Viu querida Olha Ele está Ele está Clicando aqui No whatsapp Ele está dizendo Eu sou feliz Não são lembranças São sonhos Que eu gostaria De decifrar Aí eu estou Mandando aqui Para ele Para ele me dizer Como é Que sonhos são esses Que ele está tendo Com ela Porque o sonho Sonho é toda Uma simbologia Você pode estar Tendo sonhos Com essa pessoa E não tem nada A ver com ela Entendeu Meu querido Você pode estar Vivendo coisas Agora Que Que você Que você está Relacionando Porque talvez Essa pessoa Tenha significado Algo na sua vida Muito embora Você não a quis Está certo Porque a gente pensa Que só fica No nosso inconsciente Coisas que nós vivemos E que nos tenha marcado Porque a gente quis Isso não Os traumas de infância Que a gente traz Para a vida adulta A gente não quis ter Né Então o sonho É muito complicado Ele está escrevendo aqui Enquanto isso Eu vou atendendo Eu vou ver O que aquele Manda dizer Com relação a esses sonhos São 10 e 39 Alô Bom dia Alô Bom dia Paz Oi Quem fala É Paulo Oi amigo Tudo bem com você Tudo bom O que é que você Queria falar É o seguinte Duas afirmações É Ele estava vivendo Uma ilusão Para ter esses sonhos Ele tem que ser realista Se fosse A mulher A companheira dele Que tivesse História Ele não iria Admitir de jeito nenhum Certo? Sim E outro O destino Eu particularmente Não acredito No destino Assim Já Eu vou reconstrói Sua vida No dia a dia Com erros Com aceitos Que nós todos Temos Erros Péticos Ok Tá bom Paulo Obrigado Viu amigo Olha Ele mandou dizer aqui Que sonha Que a procura E não a encontra Olha o que é que eu falei Existe algo em você Existe uma busca em você Que você não sabe ainda O que é Você está com 57 anos É uma A casa dos 50 É uma casa É uma casa De muita reflexão Na vida de um homem Tá É um momento De introspecção Um momento De reflexão É um momento Em que você reflete Sobre o que você fez Deixou de fazer É um momento Na vida do homem A mulher geralmente Começa Essa retrospectiva Essa reflexão Às 40 Na casa dos 40 O homem Um pouco mais tarde Eu acho que Seu sonho Procurando essa pessoa Da sua infância Da sua adolescência E que você procura E não encontra Na verdade Meu querido Não tem nada a ver Com ela Tá Você não sabe nem Se ela ainda é viva Ela pode até Já ter falecido Você está procurando Dentro de você Coisas Que tem a ver Com as reflexões Que você está fazendo Hoje Da sua vida Porque 57 anos É uma idade Muito importante Na vida de um homem Você está caminhando Para 60 Eu recomendo a você Que você reflita um pouco Sobre o que você Tem pensado ultimamente Tá O que lhe tem perturbado Ultimamente A presença Dessa pessoa Nesses seus sonhos É simbólica É uma presença simbólica Tá certo Não pode ficar certo De que não tem nada A ver com ela Ok Vamos a outra linha Alô Quem fala 40066180 Ou 40066185 Mas é porque Fica sempre aquela ideia Na cabeça da gente Já que ele falou Ele falou Nas coincidências É muito importante Ele lembrar disso Porque por exemplo Ele não a quis Ela o queria Mas ele não a quis Mas aí ele Ele enumerou As coincidências Você veja meu amigo Que o que simboliza Na nossa mente E no sonho É o que é importante Para nós Então ela foi importante Na sua vida Mesmo você não a querendo Porque você lembrou Que foi para o casamento dela Você lembrou Que trabalhou Com o marido dela Você lembrou Que foi amigo Do marido dela E você fez Essa observação De que você casou Com a mulher Que o nome dela Casar com uma pessoa Do mesmo nome Do outro A outra Não é tão A não ser que seja Um nome muito Cavernoso Um nome muito estranho Não foi um nome comum Mas você veja Como você colocou Nesse pacote De coincidências Esse fato Alô Bom dia Bom dia Quem fala? É Leandro Que liga a palma Ô Leandro Tudo bem amigo Pode falar Tudo bem Duarte Bom dia a você A todos os ouvintes Duarte É o seguinte Muitas A gente hoje Procura no passado O que não vive No presente Ou Fica com lembrança Para diminuir Ou minimizar Aquelas coisas Do presente E tem gente Que esquece o passado Não foi bom E o presente É melhor Muito bem Isso é casual Então a gente Dizem Ah tem que olhar Para frente Não pode olhar Para trás Todo mundo Todo mundo teve Alguma coisa assim No passado Que marcou Alguma coisa E que tem lembrança Todo mundo lembra Do passado É verdade É verdade É Sempre tem lembrança De alguma coisa Do passado Tá certo Bem pensado Eu não tenho lembrança Não quer ouvir Do outro Que lembra de nada Mas não é uma lembrança No sentido Negativo Uma lembrança Pejorativa Não é uma lembrança Sensual É uma lembrança De alguém Que fez parte Da sua vida Com certeza É a pessoa Compreender Eu tenho um álbum De foto Com um ex relacionamento Meu E a minha mulher Não está nem aí Ela tem álbum Eu já vi No passado Pessoas que ela Se envolveu Não tem que ter nada a ver É Faz parte Da história da pessoa Não há o que fazer Não é Tá certo amigo Obrigado Pela sua participação Tá Mas o Leandro Tocou o nosso mundo certo Porque tem casais Que pelo amor de Deus A mulher encontrar Nas coisas do marido Uma foto de uma ex Menina O negócio é feio Olha Uma ouvinte aqui Está dizendo É Eu acho que se é feliz E ama Ela está falando Sobre mim Deixa Pera aí Deixa eu ver aqui Deixa as lembranças No lado Bom do seu coração Ah não É pra ele Há amores Que não se vivem Apenas fazem Parte da nossa história Somos livres Para as nossas escolhas Mas prisioneiros Das consequências Muito bem Muito bacana A sua opinião Viu moça Que mandou aqui Essa opinião E essa outra aqui também Deixa eu ver O destino Uma esperança É fixar É fixar Com certeza Sem dúvida E é isso que eu tenho Que eu tenho que dizer Para ele É o seguinte Bola pra frente Vale a pena Lembrar do passado Só não vale Fixar Tá certo Ok Valeu Um bom dia Um bom final de semana Pra você Pra você também Pra você também Pra todos aí Tá É Vou só reforçar O que eu falei Você está sonhando É E esses sonhos Que você vem tendo Nesses dois anos Tem a ver com a sua idade Com essa etapa Da sua vida Talvez E provavelmente Não tenha nada a ver Com essa figura Com essa pessoa Essa pessoa Entrou no seu sonho Porque essa pessoa É uma reminiscência De um tempo passado Em que você pode tomar Outras decisões da vida E você tomou Eu vou só contar aqui Pra você Como sonha Que coisa interessante Uma pessoa sonhou Que foi tomar água Numa garrafa Nessa garrafa De vidro Transparente Essa garrafa Muito comum De geladeira Quando ela Quando ela acabou De tomar o copo Com água Essa pessoa percebeu No sonho Né Que dentro Da garrafa D'água Tinha um curativo Gás e esparadrapo Aí o que chamou A atenção Nessa pessoa É que o curativo Estava limpo Né Curativo Lembra o que? Ferida Né O curativo Pode lembrar o que? Uma cura Pode lembrar Ferida Não no sentido De um corte Né Na pele Mas a ferida No sentido De algo Que precisa ser Fechado Que precisa ser Sarado Precisa ser Resolvido E essa pessoa Ficou na expectativa E no mesmo dia Posterior ao sonho Essa pessoa Resolveu Uma questão pendente De já estava Bastante tempo Então essa pessoa Na conversa Ficou claro o seguinte Sonhou com algo Que iria resolver Uma ferida Estava aberta Que pode ser Uma mágoa Pode ser Um ressentimento Né Então você veja Se você prestar Atenção nos sonhos Você fica craque Em Não é no sentido De você adivinhar É no sentido De você interpretar O que representou Aquela simbologia Então meu amigo Eu lhe digo É Eu não vou dizer Com toda certeza Porque Você interpretar A mente humana É um negócio Muito complexo Mas você sonhar Com uma pessoa Com quem você teve Um enlace Né Um começo de namoro Há quase 40 anos Atrás E você não a quer Não é o objetivo É esse Você é casado Gosta da sua esposa É porque você tem sonhado Há dois anos Procurando-a E não encontrando-a O que você está procurando Não é essa pessoa Você está procurando Algo dentro De você Que tem a ver Com a sua vida Hoje E que só você Poderá responder Tá certo? Eu convido você A fazer uma Uma reflexão Sobre O que está faltando O que está faltando Hoje na sua vida Que você precisa encontrar Né Através desses sonhos O sonho É uma espécie De descarrego Do inconsciente Né Você não sonha Nada por acaso Você pode sonhar A coisa mais absurda Do mundo Há uma simbologia No sonho Tá Alô Bom dia Bom dia Quem fala? Você fala com o Você fala de onde? Do Naná Muito bem Pode falar O que eu sonhei com você Que simbologia é Você sonhou comigo? Sim Você me escuta Todos os dias? Com certeza Desde que você Sai com a sua É das duas Uma Ou você está Se apaixonando Por mim O que não seria Nada de estranho Porque muitas Se apaixonaram Já por mim Ou você está Apenas lembrando De uma voz Que você acompanha Todos os dias O que é absolutamente comum Oh maravilha Eu vou assistir De voz Para o resto das vidas Gostou da resposta? Gostou Obrigado querida Pelo seu carinho Viu? Obrigado Viu? São 10 horas e 52 Vamos para o telefone Alô Bom dia Caiu a linha 4006 6180 Ou 4006 6185 Enquanto você está ligando Aqui para o FIX da Globo Quero saber Se você está vivendo O destino Que você acha Que era seu Porque eu recebo Aqui muitas ligações Muitas mensagens No WhatsApp Dizendo Olha Eu não estou vivendo A vida Que eu queria viver Não foi essa vida Que eu sonhei Para mim E portanto O destino Pode ser modificado Pelas nossas decisões Aqui no WhatsApp Um abraço Para a Ângela Mandando um alô Para a Neide Ângela Alane Edilene Kaline Ela está dizendo Que Kaline É louca por mim Ô Kaline Obrigado Viu querida Eu não a conheço Mas eu também Sou louco por você Cinismo Dos homens Mas eu gosto muito De vocês Independente De conhecê-las Ou não Alô Bom dia De onde Quem fala Ela e eu De novo É a ligação caiu Ah sim Você queria falar mais Pode falar querida Você acha que você está vivendo A vida Que você É o destino Que era seu Ou você acha Que seu destino Poderia ser outro Eu acho Que quando a gente Nasce Nosso destino Isso é escrito Independente De lugar O momento Ele está escrito Então a gente Só vive aqui O que é presente Que não vive nada Não é? Olha Você Você abriu aqui O caminho Para muitas ouvintes Dizerem Que também anda Sonhando comigo Viu? A culpa é sua Fica ouvindo aí Tá bom? Obrigado Não tem problema Mas sonha sim Obrigado querida Suas concorrentes Apareceram Ó Um abraço Querida Andréia está dizendo Bom dia Sou Andréia Sonhei com você Estou apaixonada Por você E aí Sonhei mesmo É o que eu disse O fato de vocês Terem sonhado Não significa Exatamente isso Né? Mas se for Melhor para mim Né? Eu só ganho com isso É Você pode continuar Mandando sua mensagem Também pelo WhatsApp 9 8 7 4 9 50 40 9 8 7 4 9 50 40 Meu amigo É Ele está dizendo aqui Sonho Ah Sonho que a procura E não encontra Foi a última mensagem dele Meu querido Mande dizer O que é que você achou Das opinião Das opiniões Sobre você Tá? Porque é muito importante Que os ouvintes saibam O que você O que você vai pensar A partir de agora Dos sonhos que você está tendo Tá certo? Eu ficaria muito satisfeito Alô Nada a ver com ela Provavelmente tem a ver Só com você Nós voltamos É O tempo não dá mais não Só mais um rapidinho 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 Alô Bom dia Alô Oi Quem fala É Caiu a linha Nós voltamos amanhã Com a procura Da felicidade Essa parte Da minha vida Essa Pequena parte Chama-se Felicidade Estamos apresentando Com Duarte Júnior Faça diferente Faça propaganda Anuncie na Rádio Globo Natal E tenha retorno garantido Aqui seu anúncio vai dar o que falar Ligue para o nosso departamento comercial 4006-6186 Recebe já o seu espaço Rádio Globo Natal Primeiro lugar no pop Bom dia Bom dia Bom dia Na Rádio Globo Olha Me mandaram aqui A partir de hoje Quem for flagrado no bafômetro Dirigindo sob efeito de álcool Automaticamente Terá que explicar Como consegue Ter dinheiro Para comprar gasolina E cerveja Ao mesmo tempo Bem pensado O castigo é você dizer De onde tirou o dinheiro Para comprar cerveja E gasolina Tá Então Você está na Globo Esmalte 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 Da cor dos seus sonhos Com a linha de esmalte Esmalte Você faz sucesso Por onde você for São dezenas de cores incríveis Modernas Não é cor qualquer São cores especiais Para você Que é especial Esmalte Esmalte Da cor dos seus sonhos Vamos para o Globo no ar Esmalte 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 Da cor dos seus sonhos Com a linha de esmalte 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 Você faz sucesso Por onde você for São dezenas de cores incríveis E você pode vender Esmalte Esmalte Você pode ligar Para o armazém Paulino 3421 1341 3421 1341 E você encontra Também esmalte Dote Lá na perfumaria Dois Irmãos Na avenida 10 No Alecrim Quase em frente ao shopping 10 Que tem muita coisa Para sacoleira Prestanista E para você Que tem perfumaria Geo mundial Legítimo Geo para massagem Tem muita coisa Boa para você Lá na perfumaria Dois Irmãos Tudo a preço De revenda 3223 1001 3223 1001 E claro Não podia deixar De ter também Esmalte Esmalte Da cor Dos seus sonhos Olha Você veja A importância De você poder Falar Sobre A sua angústia De você Falar sobre A sua dor De você Falar sobre O seu sofrimento Freud Há 100 anos Um pouco mais Descobriu A cura Pela palavra Ele percebeu Que ao falar Você exorciza Seus demônios Ao falar De si Da dor Do sofrimento Do luto Você exorciza Esses monstros Que povoam A sua mente Você veja A importância Das pessoas Que participam A importância Das pessoas Participarem De um quadro Como esse A procura Da felicidade Em que a pessoa Pode falar De coisas Que nunca Falou Com ninguém Inclusive Tem Esse assunto Aqui de hoje O cidadão Falou aqui Eu nunca tinha Comentado isso Com ninguém E eu estou Aqui com a resposta De ele O que é que ele Achou De ter colocado O assunto Que estava Amargurando ele Atordoando ele Esses sonhos Com essa pessoa Do passado Num quadro Em que eu falo E você Ouvir Também fala Ele mandou Dizer aqui O seguinte Duarte Júnior Eu quero agradecer Pelo espaço Dado a minha história E dizer-te Que fiquei Muito feliz Com as opiniões Recebidas Foi um alívio Está vendo Ele Hoje Agora Nesse momento Ele é uma pessoa Aliviada Desse sofrimento Porque guardei Isso tudo Comigo E agora Pude compartilhar Com alguém Foram dois anos Exatamente Dois anos Em que ele sonha Com essa pessoa E ele pensava Que era Porque a pessoa Talvez estivesse Passando mal Precisando dele Não tenho interesse Nenhum Em procurá-la Para relacionamento Eu só queria Ajuda de alguém Para decifrar O meu sonho Então meu amigo Se você está satisfeito Se você está feliz Imagine eu Se você está feliz Imagine as pessoas Que participaram E deram suas opiniões Está certo? Eu acho que nós vivemos Uma sociedade Em que perdemos O contato Com as pessoas Perdemos a capacidade De falar E a capacidade De ouvir E nunca Jamais Não tem internet Não tem face Não tem twitter Não tem instagram Não tem nenhuma Ferramenta social De comunicação Que supere A comunicação Pessoal O teto e a teto O olho no olho E até No caso aqui Ele não estava aqui Na minha frente Nem na frente De você que ligou Mas ele Expôs uma história Como se estivesse Conversando comigo Talvez na sala Da casa dele Ou aqui no estúdio Ou na sua casa E quando você Imagina esse momento De privacidade Em que você pode contar Para alguém O seu sofrimento Você melhora E até Pode até curar Aquela angústia Que estava com você Agora tem futebol Tem Ivan Nunes Em cima do lance Rádio Globo Futebol Rádio Globo Em cima do lance Abraço Duarte Bom dia minha gente No Manhã da Globo Como sempre Estamos chegando Em cima do lance Olha Amanhã nós teremos Um jogo Importantíssimo E muito complicado Para o time do povo ABC vai a Macaé Já está no Rio de Janeiro É verdade Para amanhã Lá no Cláudio Moacir Enfrentar a representação Do Macaé Macaé que é o primeiro time Fora da zona de rebaixamento Tem 31 pontos ganhos E o ABC está na penúltima posição Ou seja É aquele chamado jogo De 6 pontos O ABC depois dessa partida Fará dois jogos Dentro de casa Atlético Goianiense E América Mineiro Para que o time do povo Continue almejando Sonhando Com a sua permanência Na Série B É necessário Que essas três partidas Venham a ser Conquistados Nelas Pontos Que possam fazer Com que o time Respire Ou seja Três vitórias Seria o fundamental Para isso Jogo de amanhã Contra o Macaé Tem realmente Um significado Muito grande Porque Um tropeço Vai sem dúvida nenhuma Complicar De vez por todas Uma vez por todas A situação do time do povo Mas eu quero crer Que o ABC Vai fazer realmente Um grande jogo E vai obter Uma grande vitória Contra o time Recario Esse jogo Terá a direção Do Alinor Silva Da Paixão Do Mato Grosso Como assistente Ele terá também Da Federação Mato Grosense De Futebol O Paulo César Silva Faria E também O Fábio Rodrigo Rubinho Bom Esqueçamos a arbitragem Vencemos o que é mais importante Para o time do povo Nesse momento Uma vitória E só Outro resultado Que não seja isso Vai ser realmente Muito complicado Para o ABC Na sua permanência Em termos de Série B Isso porque O ABC Depois desse jogo Terá oito partidas A serem disputadas E aí amigo Se não vencer o Macaé Terá que vencer As novas Então É muito complicado E para diminuir Essa situação De complicação É melhor que já consigamos Uma vitória Nesse jogo Diante do Macaé Tá certo? Tá sendo o Arte É isso aí amigo Não tem outra solução Não existe outro remédio É vencer Ou vencer Logo mais meu dia Globo Esportivo Primeira edição Com o Ricardo Silva Comandando toda a equipe De esportes Destacando a DC Falando de América Que está aí Para dar férias coletivas Enfim Tudo mesmo Além do futebol Por esse Brasil afora Hoje seria E rodada Tem jogos Hoje à noite Então é bom O ABC também Já estar em olho E cercando Os seus adversários Eu volto amanhã Do Arte Aqui como sempre Com você Em cima do lado Bom dia Bom dia Bom dia Da Rádio Globo Ok Muitas mensagens Aqui no WhatsApp Eu quero lembrar Mais uma vez Para você Você pode acessar O nosso WhatsApp Qualquer hora do dia Anote aí 987495040 987495040 Olha como o ouvinte Mandou aqui Se carinho Se carinho fosse água Eu te daria Eu te daria um oceano Se os abraços Fossem plantas Te daria uma floresta Se a vida Se a vida fosse um planeta Se a vida fosse um planeta Eu te daria uma galáxia Se a amizade fosse a vida Eu te daria a minha Essa é a semana Parabéns Mas nesse dia Não precisam ficar zangados Ou mesmo emocionalmente perturbado Para mostrar o que sentem Os nascidos em 12 de outubro Correm o risco De serem bruscos E ácidos demais Em suas observações Por isso Podem despertar Antagonismo Entre aqueles Que não os conhecem bem E entendem Suas palavras Literal Ou Pessoalmente demais Existe Uma inegável confiança No pensamento E comportamento social E ou político Das pessoas nascidas Em 12 de outubro A maioria se interessa Pelo trabalho social E é bastante hábil Em entender e manipular O ponto de vista Das pessoas Geralmente sabem Tirar proveito Próprio De uma situação de vício Ou desejar Aqueles que obstruem Seu caminho Os nascidos em 2 de outubro Têm uma certa graça Respaldada por Um grande charme E o poder bruto Que impressiona as pessoas Não devem ser confundidos Com pessoas moles Pois são bastante Firmes por dentro Principalmente Em matéria de sobrevivência Muitas vezes Os nascidos em 2 de outubro Podem ter um sorriso Nos lábios E um brilho nos olhos Nada lhes agrada Mais do que divertirem-se E serem divertidos O ímpeto humorístico Muitas vezes Seco e sarcástico É evidente E é mais provável Que os outros Sejam alvo De suas brincadeiras Em vez de eles Mesmos o serem A extrema sensibilidade Dos nascidos em 2 de outubro É muitas vezes Mascarada Ou protegida Tanto por um exterior Ameaçador Quanto por um exterior Leve e brincalhão Ambos os disfarces Bem podem esconder A sua verdadeira natureza Já que são hábeis Em usar a perspicácia O distanciamento O agressividade Para desear a atenção Do seu verdadeiro eu Só as pessoas Muito íntimas Talvez possam ver Sua vulnerabilidade emocional Mais mensagens Chegando no whatsapp Bom dia Deixa eu ver quem está me dando Bom dia Sou Ed Carlos De Nova Parnamirim Ô Ed Um abraço para você amigo Obrigado Pela audiência de vocês aí também Em Parnamirim Tá bom? Deixa eu ver aqui mais um São muitas São muitas São muitas Desculpa quem Eu não consigo responder Porque Manda um alô Para o meu esposo Ediel Que amo muito De Janier Tá mandando Bacana hein? Que esse amor dure para sempre Como diz o poeta Que seja eterno Não enquanto dure Mas que dure Para sempre Não é verdade? Deixa eu ver aqui Essa moça Não mandou Não mandou só aqui Uma imagem bonita Bom dia para você Que mandou aqui Uma imagem azul Deixa eu abrir aqui Uma sexta-feira abençoada Pronto Você que me mandou Para mim Uma sexta-feira abençoada Eu mando uma Muito abençoada também Desejo né Para você Eu não sou eu Que mando As sextas-feiras abençoadas Quem abençoa os dias É Deus E não eu Não tem quem Ninguém mais Que Deus Para ter esse poder É Idarlete Trabalho na padaria Oishi É isso o nome? Oishi? Essa padaria Pelo nome Parece que é padaria De Japar Porque padaria Com nome Oishi Deve ser nome Oriental Escuta Escuta o seu programa Todos os dias Gostaria que você Mandasse um alô Para mim E meu colega De trabalho Mácio Aqui Na Nascimento De Castro Um abraço pessoal Obrigado Pela audiência De vocês também Tá certo? Agora cuidando De você A dica de saúde Do Manhã da Globo Manhã da Globo Cuidando de você Antes Antes do quadro Cuidando de você Eu queria parabenizar Um colega De trabalho Aqui Já de muitos anos Uma figura Emblemática Grande Valmir Mangabeira Marcos Valmir Pra você Muitas felicidades Muitos anos de vida Você que é uma pessoa De um coração Espetacular Eu queria pedir A papai do céu Que ajudasse você Nesse momento difícil Porque sua mamãe Tá dodói Viu? E você mesmo assim Encontra a força Pra vir trabalhar Isso é muito importante Viu Valmir? Você Muitas felicidades Pra você Muitos anos de vida Sucesso na sua vida Pessoal Na sua vida Profissional também Eu vou aqui Procidando de você Porque Oi Levi Pois não É Vamos a linha 3 Essa informação é importante Eu tô recebendo informações Agora de que Os terminais Do Banco do Brasil Estão Racionando dinheiro É Na caixa também Pronto pessoal A crise está instalada No Brasil Era só o que faltava Racionamento de dinheiro Nos terminais eletrônicos Era Racionamento d'água Eu já tinha ouvido falar Já faz tempo Agora de dinheiro Que é isso? Alô? Quem fala? Alô? Oi Bom dia Bom dia Quem fala? Oi amigo Pode falar É o seguinte Eu estou Numa agência aqui Pra entender o apartamento E aposentado Desde as 8 horas E eles ficam Vem aqui E volta Abo o carro Puxa outro Tem gente aqui Com 80 anos Com 90 Com 60 Com 56 Que eles ficam Nesse Desde o pagamento Que está acontecendo isso Você está em qual agência? Tem uma faca De umas 120 pessoas Aqui Você está em qual agência? Ok amigo Vamos para o quadro Cuidando de você E vamos tentar ver aí Com a gerência Do Banco do Brasil Caixa econômica também Será que Será que Está faltando dinheiro No país? Dinheiro para circular? Será que fizeram Rápido no dinheiro? Porque até trabalho Já comeram o dinheiro Quase todo Olha Um ouvinte pediu Para que eu falar Sobre a lisina Para que serve a lisina? O que é a lisina? Quais os benefícios Da lisina E as suas fontes Em alimentos Olha pessoal Lisina É Um importante Aminoácido Essencial Que tem papel Fundamental Em nosso organismo E além de possuir Inúmeros benefícios Auxilia no tratamento De várias doenças Tá? Então O que é a lisina? É um aminoácido polar Ou seja Ele consegue interagir Muito bem Quando em contato Com a água Está presente Quando o assunto É a síntese De cartilagens Formação De colágeno Né? E muitos animais São alimentados Com ação misturada A lisina Você tem uma ideia Suínos Aves São produzidos Em larga escala Tem muita lisina Em sua dieta Mas a lisina Mas a lisina Também faz parte Junto com a Metionina Da síntese Da carnitina Produzida pelo fígado Pelos rins E pelo cérebro Para conduzir Para conduzir essa proteína É necessário também Outras substâncias Como a vitamina B6 Niacina Ácido ascóbico E ferro A carnitina Tem uma função importante Na geração de energia Pois é a partir da presença Dessa proteína Que temos a geração De Adenosina Trifosfato Que ela também aumenta O fluxo sanguíneo Levando oxigênio E nutrientes Para os tecidos Agora quais seriam Quais seriam os benefícios Ela é importante Para o tratamento De uma doença Sexualmente transmissível Chamada herpes Que causa feridas Na boca E nos órgãos genitais E ela não apenas Ajuda na prevenção Fazendo com que as lesões Apareçam com menor frequência Como também auxilia No tratamento Fechando-a mais rapidamente Tá Uma certa quantidade De lisina Pode ajudar O nosso sistema Gastrointestinal A absorver mais cálcio Dos alimentos A importância do cálcio Aí na vida Da gente O cálcio É um sal mineral Essencial Para a formação Dos ossos e dentes O que também ajuda Na formação De novas células Ósseas Prevenindo osteoporose Ela também aumenta A produção de colágeno Essencial Para a boa formação De cartilagens Ligamentos E tendões E a lisina Também pode ser Um aminoácido Essencial E fazer parte Da formação De diversas proteínas Auxiliando no reparo Muscular Você que faz academia Você que faz musculação Quando praticamos exercícios Intensos Como musculação Várias fibras musculares Sofrem microlesões Devido ao fato De fazer um grande esforço Para erguer Uma determinada carga Um determinado peso Né E quem faz essa reparação São as proteínas E para isso É preciso ter Uma alimentação adequada O que é que causa A falta A deficiência De lisina Ela pode ser provocada Pela falta de uma alimentação Rica em carnes Ou então A deficiência Do próprio organismo Em absorver proteínas Quer dizer Pode ser um problema Do seu organismo E a falta Desse aminoácido Pode causar Anemia Náusea Fadiga Formação De pedra Nos rins Asma Infecções virais E desenvolvimento Anormal Do sistema Reprodutivo Tá Então Onde encontrar Você pode encontrar Nas carnes É a principal fonte De proteínas Tá No leite Não só o próprio leite Mas seus derivados São excelentes fontes De lisina E produtos A base de soja É Um dos suplementos Mais utilizados Por quem é vegetariano São suplementos A base de soja Tá Então tá aí Pra você Queria saber Dei aqui Uma rápida Geral É E Pra você Ah tá Tem aqui também O pessoal pediu Pra que eu falasse também Vou ver aqui rapidamente Se eu tenho tempo É Sobre artrose Tá Pessoal artrose Também chamada de Osteoartrite É uma doença Que ataca as articulações Promovendo principalmente O desgaste Da cartilagem Que recobre As extremidades Dos ossos Mas que também Danifica outros componentes Articulares Como os ligamentos E o líquido Sinovial Tá Artrose piora Progressivamente Com o tempo E não existe Cura Mas Os tratamentos Podem retardar A progressão Da doença Aliviar a dor E melhorar A função Articular Então as causas É O uso excessivo De uma articulação O próprio envelhecimento Natural do indivíduo O uso repetitivo Das articulações Ao longo dos anos Causam danos À cartilagem Que aí leva a dor Nas articulações De inchaço Tá E Os fatores de risco São idade avançada Com relação ao sexo Mulheres São mais propensas Deformidades ósseas Lesões Nas articulações Obesidade Cuidado com Sobrepeso Pessoal Você quer dizer Veja bem Se você Se você está com 20, 30 quilos A mais É mais peso Sobre você Que vai causar Alguma consequência Outras doenças Como diabetes Hipotiroidismo Gota Pode aumentar O seu risco Tá certo? Quais são os sintomas? É importante saber disso O que é que você pode perceber Que Que poderia ser artrosa? O mais comum É a dor Nas articulações Atletadas Piorando No final do dia Inchaço Calor Rangidos E limitação De movimentos Nas articulações Rigidez Articular Também pode ocorrer Após longos Períodos De inatividade Tá certo? Então Caso você Sinta dores Com queimação E inchaço Numa articulação É Principalmente Se você for mais velho Ou possuir outro Fator de risco Para artrose Procure o médico Ortopedista Que é o especialista No assunto Durante o exame físico O médico vai examiná-la de perto A sua articulação Afetada Verificando sensibilidade Inchaço Vermelhidão Etc E tem vários exames De imagem Raio-x Ressonância magnética São os principais Ok? Se você quer saber Qualquer assunto Com relação à saúde Pode ligar Para o Manhã da Globo 4006-6180 Ou 4006-6185 Ou Mande A sua sugestão No nosso WhatsApp 987-495040 E qualquer hora do dia 987-495040 Nós voltamos amanhã Com mais um Cuidando de Você Manhã da Globo Cuidando de Você Estamos apresentando Com Duarte Júnior Voltamos a apresentar Com Duarte Júnior Bom dia, bom dia, bom dia Na Rádio Globo Eu estou na linha com o ouvinte Na linha 2 Ela quer falar a respeito Do rio Alô, bom dia É quem fala? É Edna Edna, você quer falar Sobre o rio de onde, querida? Meu filho, eu queria falar Sobre o rio Maceió Esse rio, ele deságua Ele nasce no município De Pureza E toma rumo É um rio perene Tem na centre própria Esse rio, ele corta Toda a região Chegando a Praia de Touros E esse rio Está impedido De ser escoado Suas águas A lagoa de Buquirão Tem uma verdadeira calamidade E as pessoas Não olham Duarte Eu fui criança Morelá Eu me pego chorando Duarte E vê a situação Do rio daquele A situação Que o rio se encontra Aquilo ali É patrimônio nosso É patrimônio Que Deus deixou Para a gente Não tem dono Não É cada um fazer um pouco E zelar por aquilo Duarte Enquanto as pessoas No interior Morrendo por falta d'água Uma fonte natural De água Sendo ameaçada Pelos Pelos As verdadeiras pessoas Que se Ambição São ambição Então Se você tem uma plantação Então Tire a água do rio Mas zelhe também Por ele Aí o rio Não chega direito Na lagoa de Buquirão A lagoa de Buquirão Está secando Não chega na pré-editor Direito Porque a lagoa Não está recebendo Aquele número de água Então está A situação calamidosa O rio É rio Maceió Ele nasce Em um município De Canabra É município De pureza E os governantes Não estão olhando Não querem fazer Uma revitalização Desse rio Duarte Eu peço Em quem estiver Interessado De querer Fazer algum Corre por aquele rio Gente Pelo amor de Deus Não vamos deixar Um rio daquele Com tanta gente Morre de sede No interior E um rio Um rio perene Tá Duarte Eu fico muito triste Por isso Eu moro aqui No Natal Mas eu Eu sinto Eu sinto Pela situação Que está esse rio Sabe O homem é burro O homem O ser humano Ele Ele é burro Diante das coisas Que Deus deixou De graça pra gente E hoje o rio Está desse jeito Sabe Duarte Ok querido Vamos aguardar Que após Esse seu desabafo As autoridades Tomem providências Com relação a isso Muito obrigado Pela sua atenção Pela sua audiência Pela sua participação Tá Vamos aqui Pro whatsapp Rapidamente A nossa querida Tatiane Tatiane Pimentel Tatiane Bom dia pra você Obrigado pela sua audiência Viu Ela mandou aqui Uma foto Dá pra perceber Realmente A situação Que está o banco A agência Do banco do Brasil Diga a pó Idosos e adultos Aguardando Desde as oito Horas da manhã Não tem dinheiro Nos caixas Segundo funcionários Da agência Do banco do Brasil Diga a pó Os terminais Estão sendo abastecidos Os caixas Estão sendo abastecidos Para regularizar A situação Imagina o idoso Que aguarda Desde as oito horas Já estamos caminhando Aqui pra meio dia Faltam vinte Vinte e um minutos Pra meio dia Muitos chegaram aqui Bem antes Pra agência Liberar O autoatendimento Que nessa agência Só funciona A partir das oito horas Teve aposentado Chegou aí de sete horas Amanhã Às seis e meia Com a palavra Procon Ministério Público Pra tomar as devidas Providências E aplicar uma multa Tatiana Obrigado Viu querida Pela sua informação Ela mandou aqui Uma foto Menina Que tem de cabeça Aqui esperando O atendimento É uma coisa Impressionante Pagamento sete Da previdência É Então É isso É Então Deixa eu ver aqui Deixa eu mandar Os Os parabéns Reginaldo Gostaria que você mandasse Os parabéns Pro meu pai Aniversariando hoje Raimundo Mora no Sol da 2 Seu Raimundo Parabéns pro senhor Muitas felicidades Muitas nas de vida Vamos pro telefone Linha número Alô Bom dia Oi Duarte Oi amigo É Mizarel de novo Pode falar amigo É o seguinte Esse descaso aí Do qual estão citando Sobre o banco Isso aí tá desde ontem Duarte Ontem eu tive aí Nesse banco do Brasil Justamente no banco do Brasil Do Gancho de Gapó Que é conhecido Sim Um absurdo Um monte de gente Como essa moça Tá falando Idosos Pessoas idosas Pessoas com criança No braço Foram sacar dinheiro Infelizmente Só os caixas Dinheiro nada Viu Absurdo Um monte de gente Gente pra caramba Isso é um descaso Total no Brasil Ok Luarte Tá certo amigo Obrigado pela sua participação Tá aí a confirmação Muito obrigado a vocês Que estão acessando o WhatsApp E vocês estão ligando Pra amanhã na Globo Também Tem 4006-6180 Ou 4006-6185 José que é trabalhado de garçom O telefone dele é 98850-515 98850-515 Orlando é técnico de enfermagem Qualquer proposta de emprego 98603-6955 98603-6955 Eu tenho aqui na Bolsa de Oportunidades Casa pra vender ou alugar Casa pra vender ou alugar Inclusive para fins de semana Você que quer passar o final de semana Numa excelente casa na Ridinha Só pra você ter uma ideia Além de ser muito bem localizada É uma super casa Quatro quartos Quatro suítes Piscina Churrasqueira Tem muita coisa nessa casa Ela tá à venda Mas ela tá também pra aluguel Inclusive aluguel final de semana Tá? Então se você quer alugar Piscina de semana Aproveite agora Ligue pro proprietário 98702-7516 98702-7516 É... Deixa eu ver aqui rapidinho Eu vou pro intervalo Eu volto em seguida No Manhã da Globo Estamos apresentando Com Duarte Júnior Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Carra de Ouro 11 horas 45 Esmaltes Dote Eu quero chamar a atenção De você que tem armarinho Você que tem perfumaria Você que tem mercadinho Você que é sacoleira Você que quer vender esmalte e dote E ganhar dinheiro Você vai ligar agora Pro Armazém Paulino 3421-1341 3421-1341 Esmalte e dote Da Cor dos Seus Sonhos Eu tenho também aqui Vamos voltar aqui Pro WhatsApp Desculpa pra você Que eu não pude ainda responder Né? Mas eu O dia inteiro Você pode mandar Sua mensagem É... Um abraço aqui Não sei o nome É, não tem o nome Vamos pular É... Ah, o pessoal Tá pedindo pra eu repetir Aquela vaga De bibliotecário É... Repito sim, pessoal Deixa eu ver aqui Deixa eu voltar aqui A minha relação de empregos É... Você manda currículo Pra vagas C.C.A. Anote Vagas C.C.A. Arroba Gmail Ponto com Vagas C.C.A. Arroba Gmail Ponto com Vaga Para bibliotecário Tá? Deixa eu ver Essa moça aqui Mandou a foto dela De vestido Ou é Blusa amarela Né? Toninha É o nome dela Manda um alô Pra minha mãe É a mãe dela Que chama Dona Toninha Tá certo? Um alô Pra senhora Obrigado Pela sua audiência Deixa eu ver aqui É... Mais uma Essa moça aqui Conversamos muito Essa noite E ela Não é possível Eu não acredito Que é você Que não é você Que é você Que não é você Porque não é possível Que você esteja atendendo O WhatsApp dos ouvintes Não sei que hora da noite Eu disse Sou eu Sou eu E sou eu Aí agora Ela acreditou Que sou eu Pronto Tá? Eu tenho o maior prazer De conversar com vocês Não é perda de tempo Pra mim Pelo contrário É ganho Eu ganho meu tempo Estendendo esse nosso contato Pelo dia Pela tarde Pela noite A fora Tá certo É... Deixa eu ver aqui Foi pedir pra eu falar Sobre a Lisina É... Falei Essa aqui Que mandou Ah, ela A filha A Toninha Mandou A sua filha Mandou um bocado De corações Aqui pra mim Né? Um já Já valia a pena Ela mandou um bocado Melhor É... Ouvinte aqui Tá dizendo Nos dias de hoje Milhares de pessoas Só no Brasil Desejam ter o corpo Bem definido Isso custa muito caro Eu ouvi falar De... De um poderoso Emagrecedor natural Que leva pessoas A perderem 15 quilos No período de duas semanas O nome desse produto é Claro que eu não vou dizer Né? É... Você pode me dizer Sobre esse emagrecedor Minha querida É... Eu não vou nem Falar no produto Eu vou falar Na ideia Como é que uma pessoa Quer perder 15 quilos Em duas semanas Né? Arriscando a sua saúde Eu não recomendo Ninguém Ninguém Por mais milagroso E seguro Que possa ser o produto Perder 15 quilos Em duas semanas Isso é um absurdo Isso é um absurdo Né? Essa loucura Por... Perder peso Virou uma doença Uma coisa mundial É um negócio Impressionante Impressionante Né? Como Se fala nisso Hoje Né? Pelo... Não é só pelo Brasil Não é pelo mundo afora Mas o Brasil É um dos maiores Consumidores de produtos Né? Pra emagrecer Alô Raoni Mandou um alô Pra minha mãe Dourinha Dourinha Um abraço Pra senhora Um bom dia Vocês nos acompanhando Também Eu vou pro intervalo Volto em seguida No Manhã Na Globo Rádio Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Da Rádio 11h49 Abraço Para o meu amigo Washington Lobo O Washington É uma figura Muito conhecida Lá em São Gonçalo Do Amarante Tá? Então Washington Parabéns Para você Muitas felicidades E muitos anos De vida Tá? O Washington É uma pessoa Muito bem relacionada Lá em São Gonçalo Então um abraço Pra você Washington Lobo Esse é o nome Obrigado amigo Obrigado vocês também Em São Gonçalo Acompanhando Manhã da Globo Abraço meu amigo Cosme Alô Cosme Um abraço pra você amigo Aí em Nova Parnamirim Obrigado pela sua audiência Viu? Você sempre me acompanhando O Cosme Tá dizendo Que pra perder 15 quilos Em duas semanas Não tinha tomado nada Toma só água Né? Essa coisa Essa coisa Essa aníura Por emagrecimento Isso é uma coisa tremenda Né? Essa É a ditadura Da magreza É Em parte Culpa dos americanos Né? Que sempre Vim tão moda E isso ganhou o mundo Quer dizer A mulher hoje Pra estar bem Ela tem que estar É Inclusive de preferência Com aspecto cadavérico Né? Não basta estar magra Né? E o que eu sempre digo aqui É o seguinte É É Eu acho que O grande problema De ganho de peso É exatamente A ansiedade Quando você trata A ansiedade Você perde peso Porque você passa A comer menos Tirando Tirando questões Sisiológicas Como o tireoide O problema Do peso É Questões metabólicas Né? Tem pessoas Que tem um metabolismo Lento Tirando essas questões A maioria É a ansiedade E você pode Prestar atenção As pessoas Que mais falam em comida São as que precisam Emagrecer Né? Parabéns pra É Francisca Lourenço Em Cobé É Francisco, né? Francisco Município de Veracruz Seu Seu Francisco Lourenço Está fazendo hoje Uma 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 Seu Francisco O senhor Está matando Mais da metade Da humanidade Em velha 105 Primaveras Olha aí Então Seu Francisco Parabéns Muitas Felicidades E muitos Anos de vida São 11 horas E 56 minutos 11 56 É Na bolsa De empregos Eu tenho vaga Para caixa Ou balconista E motoqueiro Com experiência Anote aí Mandar currículo Para O e-mail Aqui Para Pan Rainha Pan Rainha P-A-N Pan Rainha Tudo junto Arroba Gmail Ponto com Pan Rainha Arroba Gmail Ponto com Bolsa De empregos Do manhã Da Globo E eu termino O programa de hoje Com o pensamento Do grande Cario Gibran O autor de livros Extraordinários Como o profeta Todo mundo deveria ler Pelo menos o profeta Já que ninguém tem paciência Para ler Outros grandes nomes Da história Da literatura Ninguém quer ler Maquiavel Porque disse que Maquiavel Era um miserável Maquiavel Maquiavel Disse a realidade Que a gente não quer Ouvir Mas o Gibran O Gibran Disse muitas coisas bonitas Uma delas Peça aqui Aquele que nunca Viu a tristeza Nunca Reconhecerá A alegria Até amanhã Se Deus quiser A Rádio Globo Natal Apresentou Com Duarte Júlio A Rádio Globo Natal A Rádio Globo Natal